De volta com o Boa Vontade Esportes, aqui da Boa Vontade TV, a TV que faz bem a você, com Marcelinho Machado, um dos principais jogadores de basquete na atualidade. Marcelinho, eu te perguntei da seleção brasileira, tentar focar um pouquinho no Flamengo. Se der pra gente voltar em seleção brasileira, a gente volta, mas tentar focar no Flamengo. Você fez 63 pontos num jogo, quebrou o recorde que era do Oscar. Como é que foi isso? Cara, foi um dia muito inspirado, que eu contei com muita ajuda dos meus companheiros pra poder chegar nessa marca. E assim, a gente nunca entra num jogo pensando, vou fazer 50 pontos, vou fazer 60 pontos, até porque é uma coisa que acontece uma vez na vida, a outra sabe lá quando. Mas esse dia, as bolas começaram a cair, e o time percebeu, e aí começaram a chamar a jogada pra mim, e a bola continuou caindo. Quando eu vim no final do jogo, eu tava com 60 pontos. Ainda deu tempo de meter mais uma de três e acabar com 63. Mas você sabia do recorde do Oscar? Todo mundo sabe, geralmente, não? Não, eu não sabia. Quando tá jogando, a gente não tem muita noção, né? Depois que você chega numa marca dessa, você fala, pô, mas de quanto tu era? Esse é o recorde? Alguém fez mais do que isso? E aí eu fui informado que o recorde era do Oscar no Campeonato Nacional, que em estadual ainda é dele, né? Que eu acho que ele fez 70 pontos no estadual, em São Paulo. Mas poder bater o Oscar também já é um ídolo pra mim, né? Então, foi muito legal. O Oscar não tem jeito? Ele é o melhor da história? Vai ficar assim sendo? É o Pelé do basquete? Pelo menos no Brasil? Eu colocaria ele num grupo, com outros jogadores de muito sucesso, bicampeões mundiais, Amaury, Vlamir, jogadores que realmente, pela época que eles jogaram, a gente não tem muito contato, né? Infelizmente, a gente não tem vídeos e tal, mas que escreveram também a história do basquete brasileiro. E colocaria nesse nível aí com o Oscar. O Oscar é um cara que aí eu tive muito contato, joguei muito contra ele, vi muito jogo dele na televisão. Depois ele acabou sendo o diretor de um time que a gente foi campeão brasileiro, eu tava jogando nessa época com ele. Então, assim, me passou muita coisa, a visão que ele tem, a forma como ele encara o esporte, assim, uma coisa... de entrega e dedicação, que é como tem que ser, né? Então, não é à toa que ele é o Oscar, que fala mão santa e ele não gosta, e ele fala, mão santa não, minha mão é treinada. Eu treinei muito pra chegar lá e converter as bolas. Já que nós falamos do Oscar, me veio à mente, o maior feito do Brasil foi aquele... aquele 87, aquele pan-americano? Junto com o bicampeonato mundial, eu diria que sim. Talvez aquele ali, pela época, do mundo inteiro estar assistindo àquele momento. Os Estados Unidos até então nunca tinham perdido um jogo em casa. E para o Brasil, que era uma seleção forte, mas não era a melhor do mundo, não era campeão mundial, e chegar lá e poder bater os caras na casa deles foi realmente marcante para a geração deles e para a modalidade. Acho que eu era criança, eu lembro que eu estava vendo o jogo e aí eu falei, ah, abriram 20 pontos, eu falei, ah, acho que não dá mais. E aí o Oscar começou a meter bola, o Marcel, e aí eles viraram e ganharam o jogo com um time que era de universitário, mas jogadores que depois viraram estrelas na NBA. Recentemente o Flamengo ganhou a Libertadores, verdade, no basquete, a Liga das Américas. Vocês batem no peito, Flamengo é campeão da Libertadores? É, a gente brinca muito com isso. Brinca com o pessoal do futebol também? É, a gente não tem tanto contato com eles, mas assim, a gente fala muito sobre isso, e até foi uma forma da gente trazer a torcida também, porque é a nossa Libertadores, mas o nome é diferente, é a Liga das Américas. A gente falou, não, vamos chamar de Libertadores, porque é assim que o brasileiro vai entender o que significa, né, porque a gente vive no país do futebol. E foi uma conquista maravilhosa na nossa casa, a diretoria poder ter feito o esforço que fez para trazer as finais aqui para o Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, que eu cresci no Maracanãzinho, aquilo que eu falava, que eu já jogava basquete antes de me federar, muito desse basquete que eu jogava, mas era no Maracanãzinho, nos intervalos dos jogos do meu pai, do meu tio, e poder chegar agora e ser campeão, um título tão importante, o Flamengo não tinha, no Maracanãzinho foi muito legal. Outro feito, recentemente, você pode me corrigir se eu estiver equivocado, você fez 8 mil pontos com a camisa do Flamengo. É quase igual a mil gols do Pelé, do Romário? É parecido? Ou nem isso? Como é que é? Dá para comparar? É uma marca muito importante. Não sei a dimensão, né, em termos de se levar para gol, no futebol, não saberia te dizer o quão difícil foi. Acho que mil gols é mais difícil. Um jogador de basquete costuma chegar a que nível, em termos de pontuação? Tem ideia? A gente, se for muito bem numa temporada, você faz 800, mil pontos, talvez. E aí eu atingi 8 mil em sete anos no Flamengo. Está acima da média. Foi uma trajetória bonita. E você tem ideia de quantos pontos você tem na carreira? Não. Não. Mas 8 mil é que o Flamengo... E você imaginava, você sabia que ia chegar aos 8 mil? Era aquele jogo? Era aquele dia? Eu fui informado, né, a minha assessoria me passou que eu poderia... Primeiro, uns três jogos antes, já me falaram que era parcial, né, e eu fui fazendo bastante pontos nesses jogos. E até que chegou um jogo que faltavam 18 pontos, nesse jogo eu não fiz, fiz 16, e aí ficaram faltando dois pontos. Aí eu falei, ah, hoje tem que sair, né? Não vou terminar o jogo com um ponto. Hoje não, né? E aí foi um jogo que correu tudo bem, eu acabei fazendo bastante pontos, saindo, 31 pontos. E mais importante do que isso, e é o que eu gosto de lembrar na minha trajetória, é que esses 8 mil pontos vieram com conquistas, né? Porque eu jogo um esporte coletivo, então essas marcas individuais são importantes. É uma recompensa pela dedicação, pelo empenho, mas o que fica mesmo são os títulos, né? Para o clube, para nós jogadores, é isso que marca a nossa carreira. Então, poder ter feito 8 mil pontos, mas com conquistas importantes como o Sul-Americano, a Libertadores, dois, três brasileiros pelo Flamengo, então fico muito feliz. Era a minha próxima pergunta em relação à questão coletiva. Você sabe que você é o protagonista e os outros jogadores sabem que são com adjuvantes e precisam te ajudar nisso. Como é que é isso? Não é só no basquete, mas no futebol também, no vôlei. Como é que um jogador que não tem aquele talento realmente enorme entende que um outro tem um talento maior? Como é que é isso? Eu acho que o mais importante de um líder, ou no caso pode ser um treinador, pode ser um jogador principal, é mostrar que para se ter sucesso todos têm que ir bem, cada um na sua função e na sua especialidade. Então, no caso do basquete isso é muito claro. Para eu chegar aos 8 mil pontos, são jogadas que são elaboradas, é um passe que chega na hora certa, é um treinamento que é bem dado, é uma assistência que você tem no treinamento para poder treinar mais, alguém pegando a bola para você. Então, se você demonstra isso, se você se sente parte de um conjunto e demonstra isso todo dia, eu acho que isso acontece naturalmente. O meu protagonismo hoje no Flamengo é muito mais dividido do que era em outros anos. Hoje nós temos outros jogadores com bastante protagonismo também. E é legal porque você vê o respeito entre todos, não importa se é o cara que recebe o maior salário ou que faz mais pontos, ou se é o cara que recebe o menor salário ou que não faz muitos pontos. No final das contas, um tem que ajudar o outro para conseguir o objetivo que é no final das contas ser campeão. A gente está aqui treinando todo dia para isso. Então, é importante todos demonstrarem que estão a serviço da equipe. Isso é o mais importante. Você foi um jogador que se machucou muito pouco na carreira, mas em 2013 teve uma lesão e ficou um tempo fora. Você pensou em parar ou não? Não, não me passou na cabeça parar. Assim que eu tive a lesão, eu já encarei como mais um desafio na minha carreira. Não esperava que fosse ser tão complicado a minha volta, porque todos diziam seis meses. E aí eu falei, seis meses ou nada, vou voltar com cinco. E acabei voltando com dez, onze meses. Foi uma volta bem complicada. Mas, ao mesmo tempo, eu aprendi a saborear mais as coisas. Eu sempre me dediquei muito ao esporte, ao basquete. Sempre valorizei muito cada momento que eu estigo na quadra. Mas, acho que depois da lesão, eu tive ainda um prazer a mais de saborear esses momentos, essas conquistas. Às vezes, situações simples de treinamento, que quando eu estava machucado eu não conseguia fazer. E por ter sido uma recuperação difícil, eu sentia muito isso. Depois de seis meses, eu me perguntava, mas já era para eu estar fazendo isso. E eu não conseguia. E aí, a cada dia que eu elevava esse estágio, esse limite, era uma vitória pessoal, vitória coletiva também. Porque tinha ajuda da parte médica, da parte de fisioterapia, da minha família, que estava primeiro me aturando, mal humor às vezes e tal. E me incentivando a poder voltar a fazer o que eu gosto. Então, hoje, eu tenho que também dividir essa minha volta com todas essas pessoas. Muito obrigado, Marcelinho, pela presença. Eu que agradeço. Foi um prazer. Eu conversei com o Marcelinho Machado, aqui no Boa Vontade Esporte, da Boa Vontade TV. Marcelinho, um dos principais jogadores de basquete da atualidade. Tenho certeza que vai colocar, ou já colocou o nome dele, na história do basquete nacional. Você continua na audiência da Boa Vontade TV, a TV que faz bem a você. E até a próxima. E até a próxima. O que é isso?